A gente está andando A gente está andando Não me interessa Manda a polícia Vem fazer um bicho comigo Liga para a guarnição Liga para a guarnição Não sei Manda mensagem Não me interessa Então tem que saber Para a gente chamar Cuidado 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 Puxando aqui o celular de Riquelme Vindo para cima de o Atila E não agredir Ele adora E não Vindo para cima de o celular de Riquelme